Ela tá bem esse caralho Aleguinho, pra que essa situação com essa blusa? Não tá fazendo frio, pra que essa blusa? Aqui meu amigo, me salvou aqui todo dia eu como sopa de graça aqui os caras vêm entregar sopa aqui os caras da igreja só dá sopa os medingos eu vixo essa roupa, ó vou me transformar no medingo agora Fazendo a transformação aí do medingo Quando o cara da sopa chega aí eu pego, tem um lugarzinho que eu deito aqui já vem inclinado aqui, ó eu deito aqui e faço uma cara que tô meio sonolento aqui é sopa, Guaraná todo tipo de comida que vem por medido é o primeiro que ele come sou eu é o parceiro do lado é o bruxo aí, é o outro medingo aí quem é que ele disse pra mim eu não come sopa? é o bruxo, é o bruxo é o bruxo, é o bruxo tá aqui o medingo aqui que a gente comer sopa de graça aqui ó tá aqui ó o medingo aqui na rodovéria que a gente comer sopa de graça tá vendo? e a mulher da sopa tá ali ó o cara da sopa tá ali ó da sopa pros medingos aí esse medingo aqui ó tá aqui ó tá aí o medingo ganhou a sopa aí ó esse pilantra aí se passando pro medingo a mulher tiveram dó e deram sopa pra ele a mulher tiveram dó e deram sopa pra ele a mulher tiveram dó e deram sopa pra ele até eu ganhei ó tchau 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 tchau